Blog da Sérgio Arnaldo Cocás, TV Codó, Canal 13, Sargento Cláudio Cardoso É importante esse trabalho, essa junção, essa união do Exército, do tiro de guerra da nossa cidade juntamente com os bombeiros militares fazendo esse grande trabalho aí que é reconhecido nacionalmente porque a gente sabe que através do trabalho, das ações aqui do tiro de guerra já projetou aí para a nossa capital Brasília e o Exército está dando total apoio a esse trabalho Com certeza, o Exército está demonstrando aqui a mão amiga, nós somos um braço forte e a mão amiga nós estamos aqui no apoio com os nossos bombeiros do Maranhão e estamos prestando esse apoio de importância para a nossa cidade aqui nesse combate ao Covid-19 A gente vê aí que o trabalho de vocês não para somente no Covid-19 mas também nas ações aí do dia a dia do cidadão codoense a gente vê também que o trabalho do tiro de guerra de Codó através aí do seu comando está fazendo um grande trabalho aí, tirando também as famílias que estão nos ribeirinhos aí estão em estado de risco Isso mesmo, nós começamos bem cedo já atuando aí no resgate do pessoal junto com os nossos parceiros aí, os bombeiros, o pessoal da Defesa Civil nessa parceria que a gente teve aí então a gente, em torno de 70 famílias, nós ajudamos a resgatar dos locais que foram alagados aí também a gente está na parte de, nas barreiras sanitárias, nós atuamos também nas lotéricas, nos bancos, orientando as pessoas, distribuindo panfletos então a gente está aqui para ajudar no que for necessário servindo, para servir, para ajudar e contribuir com certeza, com certeza estamos aqui para ajudar a nossa sociedade codoense logo da Sérgio Jornal dos Cocais, Amaral Júnior, em cima do lance da notícia aqui informação de primeira mão então Obrigado.